Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no seu canal de miniaturas 1x64 em português aqui no YouTube. Bom, hoje falaremos novamente de M2 Machines, mais especificamente nisso aqui. O dia que eu recebi uma notificação que a M2 ia lançar esse pack, eu fiquei doido. Primeiro porque eu sou louco por essas caminhonetezinhas da M2, louco, louco. Eu acho que a M2 acertou demais nessas caminhonetes, inclusive nessa daqui do meio. A gente já vai abrir, a gente já vai falar sobre elas, né? Mas essa caminhonete, todas que a M2 está fazendo, essas sem caçamba, os valores estão tipo indo para a lua. Esse pack aqui exclusivo, ele é do Walmart, né? Ou seja, só indo nas lojas Walmart para conseguir, limitado em 9.750 unidades. Além disso, falaremos de outras miniaturas também. Posso mostrar aqui rapidamente o que eu tenho aqui. Tem essa daqui também que eu quero mostrar para vocês, que eu recebi aqui, quero abrir. Se der tempo aí nesse vídeo, esse vídeo não fica muito longo, também vamos falar do outro pack exclusivo, Walmart, que lançou junto com esse, que foi esse aqui, né? Sensacional, eu estou louco para abrir, eu estou na indecisão se eu abro ou não abro, né? É um pack da Ford Performance, que vem aí três Mustangs, 2.988, né? E um 1.987, esse aqui do meio, que é o Shelby Cobra GT Twin Turbo, ele está demais de lindo, demais de lindo, demais, 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 né? Já tenho dois Mustangs desses, da M2, na minha coleção. Estou pensando aqui nesse pack, depois vocês deixam comentários aí, vale abrir esse aqui ou não, né? Bom, vamos fazer o seguinte, rola a nossa vinheta, porque além disso tem outras coisas que iremos abrir nesse vídeo. Então, se você gosta desses vídeos, já se senta o dedo no botão aqui embaixo, já se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho para você ser o primeiro a receber notificação quando lançarmos vídeos novos. E vamos aí abrir e mostrar nos detalhes, essas miniaturas, se der tempo, mostramos mais. Então, vamos lá, vamos começar pela Chief, Chief Love Flame, né? Temos aqui essa Scuddale, não Scuddale, Scuddale, custa 1.976, né? Calma, meu estilete, tá aqui, estilete cuidando da molecada, limitada em 8.200 unidades mundialmente. A M2, cara, eles estão crescendo demais, né? Demais, e a M2, o lema deles sempre foi, somos uma loja, uma marca de brinquedos colecionáveis para colecionadores. E não, somos uma fabricante de brinquedos, né? O lema deles sempre foi este, e eu acho isso muito interessante. Então, tá aqui, vem na caixinha de acrílico, né? Aqui a gente abre, vou mostrar um detalhe aqui para vocês. Essa 76 Chevy Scuddale. Que linda, né, cara? Primeiro lateral aqui para vocês. Já vamos tirar da base já já. Parte de trás, ela vem 3 mangueiras, eu acredito. Mais um rolo de mangueira. Mostrando aqui para vocês, pintura dessa, não sei se é só passar o... Não, é só passar o dedo, ó, tinha umas foligenzinhas da pintura, mas passei o dedo, saiu. Que bom, que bom. Pneus Headline. Parte de trás não abre. E olha a falha, ó. Olha que falha. Na placa, aproximando aqui, 1979. Na base, 1976. E aí, o que vai estar escrito embaixo? Vamos ver já já. A outra lateral. Visão aí de cima para vocês. Abre capô. Motorzão ali vermelho. Vou tirar aqui da base rapidinho. Então, temos aqui. Na base, vem escrito 1976. É, falhas, né? O pessoal fica na correria fazendo projeto, traz projeto. E falhas acontecem. Mas gostei demais dessa miniatura. Essa miniatura você não vai achar no Walmart da vida. Essa daqui é Hobby Exclusive. Ou seja, só para dealers e distribuidores. Show de bola. Agora lá, vamos lá para o pack que eu estava ansioso. Lacradinho. Vamos abrir ele aqui. Olha, eu paguei 35 dólares, cara. Loucura, hein? Isso aqui eu comprei faz tempo, cara. E antes de lançar nas lojas. Assim, antes de eu achar alguma coisa na loja. Eu já tinha comprado esse. Rapaz, tá difícil aqui, hein? E eu comprei porque eu estava ansioso demais para esse pack. E ele vale mais, né? Hoje esse pack já está avaliado aí mais de 50 dólares. E só vai subir, né? Então, uma hora que chega na mão dos colecionadores, assim como eu estou fazendo aqui. Que a gente abre e põe em nossas coleções. A gente não vende mais. E aí o negócio começa a ficar mais raro. Bom, mostrando aqui para vocês aqui rapidamente. Antes de tirar das bases. Essa daqui é a Cheyenne. Bom, não sei não. Eu acho que essa daqui é a Scott Dale. Pela ordem, né? Pela ordem aqui. Deveria de ser a primeira, a segunda e a terceira. Porém, não sei se está respeitando essa regra. Mas vamos abrir ali elas e tirar e vamos conferir. Né? Essas Scorpos são tão parecidas. Primeira. Segunda. Terceira. Tira da base aqui rapidinho. Então, vamos lá. Começando pela primeira aqui. Primeira lateral. Pneus Gull Deer. Interior. Verde ali para vocês. Parte de trás. 1976. Agora já está correto. É igual aquela que a gente abriu primeiro. A outra lateral. Duas coisas, né? Que a M2 começou a parte da frente. Que as partes da frente da M2 é muito perfeita. Duas coisas que a M2 começou. Que eu pretendo folhecionar todos, né? Que eu consegui, obviamente. São essas Scorpos, né? E a nova Short Van. Já abrimos uma aqui no nosso canal. Vamos continuar abrindo conforme eu for conseguindo mais. Que é aquelas mini vanzinhas da... A Cucomb, né? Isso aqui, ó. Pneus vão largar. Atrás. Mais fino na frente. A M2. A M3. A M3. Chevy Truck. A próxima. Essas daqui são muito show. Essa daqui é uma GMC76. Porém, a primeira que eles lançaram foi uma Cheyenne C10. Que vencem o capô também. Com aquela boca do tubarão. Eu posso pôr aqui na tela rapidinho. Pra quem não conhece. Essa daí que tá aparecendo pra vocês. Essa daí, pra você ter uma noção. Tá super mega valorizado, né? Na época os caras lançaram esse produto aí a 9 dólares. Hoje, né? Um ano e meio, dois anos depois que lançou. Já vale 60 dólares. E a triagem dela é alta. Imagina se fosse uma dessa aí. Com uma triagem de mil unidades. O preço ia pra lua. Mas enfim, vamos lá. A parte de trás. A outra lateral. O motor. Olhando por cima. Assim o carro fica acabando muito leve, né? Porque eu não tenho a caçamba. Mas é muito legal. A próxima que eu tenho aqui. Essa daqui é uma... Essa é a 73 XNC10. SS. Não sei se vocês sabem. Pra quem não sabe, fique sabendo. Eu tenho um carro desse. Um por um. Né? Esse carro. Eu vou apresentar ele em breve pra vocês. Tô trabalhando em vários projetos nele. E assim que possível. Vocês vão ficar sabendo as novidades. Acredito que vocês vão gostar muito. Bom, acho que ainda temos tempinho, né? Tenho mais uma picape aqui pra abrir. Da M2. Antes de eu mostrar a próxima picape que eu quero abrir pra vocês. Eu quero mostrar esse daqui, ó. A gente acabou de abrir aquele ali, o normal. E esse é o Chase. Esse aqui é alimentado apenas em 750 unidades. Só que não é pra mim ouçada, né? Só tô mostrando aqui pra vocês. Ele vem com as rodas douradas. Né? E no caso essa daqui do meio. Ela vem com os detalhes do escapamento. E... Para-choque e tudo mais dourado. Também. Assim como as demais também. Maçaneta dourada. E aí vocês me dizem, né? Eu gostei muito. É que eu sou fanzaço de carro com roda preta, né? Mas queria muito ter sim também o Chase. Mas enfim, fica pra uma próxima oportunidade. Né? Tá aí a comparação do normal com o Chase aí, pra quem não conhece. Né? Um pack desse aqui da normal hoje, 50 dólares. Mas novamente o preço só tá subindo. Né? Preço de loja foi 20 dólares, 21 dólares com os impostos. Esse daqui o preço já... Já saiu tipo assim a 100, 150. E isso aqui já já bate 200 dólares fácil. Né? Investimentos em miniaturas. Tô devendo um vídeo disso pra vocês. Falta tempo. Essa semana nem coloquei muito vídeo. Mas enfim. Essa daqui. Exclusiva. Miju Exclusive. Datsun Truck. Dizem que as pranchinhas saem. Eu não tinha, então vou abrir aqui rapidinho pra vocês. Né? Já mostramos um detalhe. Ainda temos um tempinho. A primeira lateral. Ó, vem escrito cool, hein? Uma bela... Uma bela ideia aí. Cool. Né? A segunda. A parte de trás. Já já vou tirar aqui esse elástico pra ver sobre a prancha. A... Outra lateral. A partezinha aí da Datsun. Abre o capô, será? Cara, ele abre. Mas ele abre meio que arrancando os para... Os... Os para-choque não. Os... Caraca, velho. Deu trabalho pra abrir, viu? E olha que falha, ó. Ela veio com falha na pintura aqui. Eu não ligo. Vou pôr na... Na prate de trás. Mas foi devido ao... Ao retrovisorzinho aqui. Né? Mas o motorzinho tá show lá dentro, hein? Tá muito show. Vou tirar ela aqui da base aqui. Vamos só tirar essa pranchinha. Tem a pranchinha aqui, né? Da Munais. Munais é show, né, cara? Esse vídeo aqui... Tá legal demais. Eu sei que eu deveria deixar esse elástico. Pra deixar a pranchinha. Porém, ao longo dos anos. Isso aqui vai arrancar a tinta do carrinho. Temos aí vasta experiência com os Hot Wheels antigos. Então, eu já arranquei fora. Né? E a pranchinha vai ficar na prateleira solta. Aqui, esse vem com um pneuzinho, uma rodinha bem fininha. Esse carro é bem pequenininho mesmo. Mas enfim, deixamos ele aqui. Com a pranchinha assim. Uma coisa que eu tenho aqui pra mostrar aqui pra vocês também. É a versão Chase. Daquele ali. Não vou abrir. Mas só tá pra comparar aí. Pra quem não conhece. O normal e o Chase. Eu sou fã de carro preto, com roda preta. Então, eu acabo gostando mais dos... Dos regulares. Mas esse Chase aqui, ele é limitado em 400 unidades. Super raro também. Já pensa, você é um de 400 pra ter no mundo. Eu tenho mais coisa de M2, mas não vai dar tempo. Esse vídeo vai ficar muito grande. Mas só mostrando aqui pra vocês. Eu tenho mais coisa de M2 chegando. Eu tenho... Vixe, muita coisa de M2 que chegou. Mas só pra mostrar aqui pra vocês também. O que eu tenho aqui pra gente abrir nos próximos vídeos. Esse daqui da Coca-Cola. Eu não botei aqui agora na minha mão. Mas tem um da Kombi também. Bem legal que chegou. Vamos falar aqui rapidinho? Deixa eu abaixar aqui a câmera. Bom. De quinto colocado a quarto colocado. O que eu mais gostei. Fazer meu pirâmide e encerrar esse vídeo. Quinto colocado de hoje. Cara. Difícil. Difícil, difícil, difícil. Porque eu gostei de todos. Mas. Como tem tanta score body. Eu vou ficar com esse aqui com o quinto colocado. Deixa eu fazer o quinto colocado em pirâmide. Sim, não vai dar. Mas tudo bem. Quarto colocado. Eu vou pro Moon Eyes. Tá muito show. Mas. Mas essas score bodies. Estão mais show ainda. Né. Vamos ver se eu consigo. Colocar na pirâmide aqui por cima de tudo. Meu terceiro colocado de hoje. Vai para a Cheyenne C10. Né. Meu terceiro colocado de hoje. Vamos tentar colocar ela aqui assim. Isso. Muito bem. Terceiro colocado. O segundo colocado. Essa daqui de bombeiro. Que tá muito show de bola. Porém. Não tem como ela ganhar. Do primeiro colocado de hoje. Que é esse aqui. Eu sou fã dessas picapes. Sem caçamba na M2. Vamos ver o que a gente vai apontar aqui. Agora o caldo azedou aqui. O caldo azedou aqui. A prancha acabou até ajudando. Pessoal. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Esse vídeo me deu ideias. E vocês vão ficar sabendo em breve. Se gostou. Compartilha aí com os amigos. Não deixa de se inscrever no nosso canal. E curtir esse vídeo. Ok. Lá no nosso Instagram. Foto oficial desse vídeo. Até qualquer hora. Um abraço. E fuuuu. Não deixa de se inscrever no nosso canal. O que é isso?